Música Me chamo Maria da Conceição Alves Gomes Moro no Jardim Bandeirante Maracanau Música Eu sou Helena Antônio dos Santos Eu sou a ganhadeira da televisão de 40 polegadas E estou muito feliz, muito mais muito Música A televisão acompanha para mim Não me sinto sozinha com a televisão Fiquei sabendo que um dia terminou o sinal não teológico Aí que não ia terminar, mas as televisão iam mudar Aí eu peguei e liguei para lá, porque eu tenho meu cartão da Bolsa Família Aí ganhei o kit, aí eu fui pegar lá no Maracanau Eu achei melhor só porque eu ia ver outras coisas melhor Porque minha televisão só pegava três canais Só o 8, o 10 e o 12 Liguei para lá e fui pegar Aí lá o rapaz orientou, quis entrar no sorteio Aí eu cheguei em casa e mandaram um Eu chamei alguém que soubesse, né Aí ele ensinou A minha sobrinha botou na internet, né A lua foi disse, tia, você foi sorteada Quase que eu vou Fiquei tão lento, eu quase chorei, acredita E foi mesmo no meu aniversário, perto do meu aniversário Foi presente e tanto, um presentão Aí fiquei morta de feliz, que eu não queria receber nada E quando chegamos, foi alegria medonha Aí a vizinha aqui, a dali Eita, dona Helena, agora eu vou assistir televisão Na televisão da senhora Na televisão grandona Eu vou ajeitar minha casinha, que tá desse jeito, né Há muito tempo que a gente peleja Aí vem numa boa roda, né Eu já sou digital Você é digital, você também Hum Chiche O que é isso?